Lá em Assis, uma igrejinha pequenininha que ele queria construir para o povo dele lá e não queria fazer parte dessa igreja. Então você percebe essa tensão sempre, sabe? Por isso que é complicado dizer. Mas com certeza você tem em Papa quem se omitiu a experiência do nazismo, por exemplo. E aí por diante, eu da razão a você. Mas não deixou de existir cristãos também nessa época que foram contra o nazismo. Na ditadura militar do Brasil, por exemplo, ao passo que a marcha com Deus pela família e pela liberdade, que permitiu a entrada da ditadura militar no Brasil e legitimou isso, como algo revolucionário, inclusive, você tinha a ordem dos fracos dominicanos, por exemplo, que tinha um esquema mundial de viagem de militantes através da congregação. E então os militantes contra a ditadura militar aqui na América Latina, eles rondavam através da ordem, se pedindo muitos, se pedindo padres, freios, etc. Eles rondavam através da congregação para fazer as lutas contra as ditaduras militares na América Latina e se exilando em outros lugares do mundo, por exemplo. Então eu acho que é um pouco disso. Só para colaborar um pouco com a resposta do Hugo. Então, a gente tem um... A Lutz colocou sobre os meios de comunicação, religião, tem um teórico, que é o Gramsci, que é o italiano, ele fala sobre a disputa de hegemonia na sociedade se dá por três coisas. Mas pela religião, os meios de comunicação e a sociedade civil organizada. E eu acho que nós temos avançados. E daí, quando a gente fala avançado, tem que ver qual o período histórico. Mas uma constatação é o seguinte. As religiões, as igrejas, e você está correta na sua afirmação, que em muitos momentos auxiliou, impulsionou a lógica capitalista. Mas eu acho que quando... Era pior antigamente do que agora com o neopentecostalismo. E vou dizer por quê, cara. Porque quando você impulsiona ou ajuda na estrutura ideológica, é muito mais fácil você destruir do que na ação prática. E a gente já vê aí o porquê disso. E também tem uma coisa que é dos meios de comunicação. Eu não sei se é porque as pessoas que eu convivo, mas grande parte das pessoas com quem eu convivo, e que me relacionam, e que fazem parte de uma denominação, ou de uma religião, cristão ou não, muçulmano ou não, judeus, eles estão num campo... Pode ser que daí é por causa das minhas ações sociais, enfim, mas eles estão num campo que fazem ações concretas diferentes dessas que são propagandeadas. E essas que são propagandeadas pelos meios de comunicação são feitas para servirem como exemplo daquilo que dá certo. Mas daquilo que dá certo sobre o quê? Sobre o sistema capitalista. Então você vai ter uma exposição massiva muito mais das experiências religiosas que tem lá na periferia, que é para ganhar dinheiro, do que experiência concrética de transformação social. Essa é o contrário, essa é abafada, essa é negada, essa é tirada de qualquer exposição da mídia de massa. Então, às vezes, nós falamos dessa influência. Então, isso é um elemento que nós precisamos ter também, que é bastante claro. Porque na história das religiões, enfim, na história da humanidade, você teve momentos em que o capitalismo avança muito, recrudece, tem crises cíclicas do capitalismo, daí recrudece, enfim. Mas, como nós estamos falando de religião e fé, e política, nós, eu tendo a crer, e pode ser ingênuo ou otimista demais, mas eu tendo a crer que estamos num processo, por causa de uma mudança de época, e isso é dito na Quarta Internacional, enfim, já dizia, por algum tempo, a Igreja Católica tem dito isso, tem colocado isso em documentos dela, que é uma mudança de crise nas instituições. Agora, quando você tem crise, você abre espaço, você tem um tempo que você pode transformar aquilo para melhor, ou não. Necessariamente, as crises não precedem uma melhora de vida, mas ela abre o campo para fazer essa disputa. E, por isso, eu acho que é um tempo qualificado. Então, acho que é um pouco disso. A questão da religião com o movimento político, eu acho que é um pouco daquilo que eu disse. Porque a política, a política é a sua prática, nós, queiramos ou não, é a política que vai dizer qual é a nossa prática para com o próximo, nas relações cotidianas. no tecido social. Se alguém me roubou, eu posso pegar um revólver, dar um tiro na cabeça e matar a pessoa? Não, a legislação diz que não. Se dissesse que sim, acho que a gente já estaria... a humanidade já teria diminuído muito. Mas por quê? Porque as pessoas falam com medo. Daí, isso é um exemplo. Outro exemplo. Adianta reduzir a maioridade penal? Não. Então, é na política que nós vamos dizer isso. Porque vai reduzir para 16, vai reduzir para 12, vai reduzir para 10. E se nós deixarmos avançar esse pensamento hegemônico, nós somos cúmplices e omissos de não ter dado esse combate. E eu acho que no cristianismo, em toda a história do cristianismo, e de maneira contemporânea, se vincula na política. Eu acho que pode ser bastante provocativo disso, e o Frei Betto disse isso, vou até usar a expressão dele, para que se der um problema na polêmica é dele. Jesus Cristo não morreu em cima da cama, porque a vida passou. Ele morreu porque ele inflamava as massas e subvertia a ordem. Quem estudou direito sabe disso, que eles usam isso não. Jesus Cristo morreu, foi pregado na cruz, porque em formação política, em contexto político, ele ia contra as instituições estabelecidas, e inflamava a massa e queria se diverter a ordem. E eu acho que esse é um exemplo muito bom para nós cristãos na qualidade. Nós poderíamos ser evangélicos e seguir Jesus Cristo nesse sentido. É isso. Dois minutinhos para a pergunta da religião e da política. O poeta baiano chamado Alice Salomão, diz que a memória é uma ilha de adição. Quem conta a história, quem estabeleceu os acordos para essa memória ser hegemônica e a outra ser encoberta. Quando você fala da relação entre cristianismo e política, especialmente no período imperial, tem novas pesquisas, pessoas pós-coloniais, apontando uma relação muito implícita, e como um protesto, tanto no movimento de Jesus, quanto no primeiro período de formação da igreja. Aí tem tênis, assim, estamos aí, do Jorge Vigar, Cristo e o Império, tanto de um sobrinho, a fé em Jesus Cristo, que desconstróem esses elementos de uma... pacifica demais Jesus, né? Tem pesquisa em relação a isso. E que depois constrói, mais uma crítica, como o Império conformou o cristianismo, como está posto a isso. Depois de Constantino, como o Mugo apontou, viu essas novas configurações do cristianismo, injustiças e tudo mais. Para a pergunta da Simone, aí a sua pergunta sinaliza a ambiguidade da religião, que ao mesmo tempo é um espaço de pertença, construção identitária, fortalecimento comunitário, empoderamento de muitos jovens que não têm acesso a nenhuma política do Estado, algo positivo, enquanto a partida tem todo o discurso a favor do que nós somos, uma religião do capital em último instante. E aí a nossa função, do ponto de vista da crítica, da ideologia, do ponto de vista da religião, é apontar essas ambiguidades, os limites dessa experiência religiosa. o que foi chamado muito na América Latina da luta de deuses. Qual é o Deus que fomenta essa experiência religiosa? Que é a favor da morte, que é a favor de um consumo exacerbado e de um sacrifício da vida quando a gente vende radicalmente o nosso corpo no trabalho, tantas e tantas horas. Então tem algumas reflexões nesse sentido, mas é só como para a gente continuar o papo depois. Bom, nós temos uma pergunta aqui, já escrita, mas outra ali, por favor, botão. Posso usar o microfone? Fala alto daí. Ele não consegue. Você está sem quadro? Não tem um microfone? O que que está? Já, 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 já deu a tela boa. Alguém tem gengibre e nada com o papo? Uma caixada para tudo. Professor Daniel, boa noite. Boa noite aos professores aí. Na sua fala inicial, você disse que é necessário pensar um modelo de economia diferente do modelo de livre mercado, da livre iniciativa, o capitalismo. E pergunto para o senhor assim, como que se daria essa configuração política e econômica? Uma vez que a gente tem modelos no mundo inteiro, e eu vou citar a América Latina, que tentaram configurar um modelo de economia diferente do sistema de livre mercado e geraram coisas piores do que o próprio capitalismo. A gente pega, por exemplo, a Revolução Cubana, que tirou o ministro Batista, que era um ditador. E hoje você tem outro ditador, que é Fidel Castro, que deixa o país numa miséria, fazendo diversas, violando direitos como a liberdade, inclusive deixando as pessoas saírem de volta do país. Quer dizer, você tem uma demanda enorme de pessoas que querem sair de Cuba e o governo não deixa justamente porque é uma ditadura. Então, a pergunta que eu faço com o senhor é essa. se o modelo de livre mercado na América Latina não é o adequado, não é o ideal, como que se configura isso? Quer dizer, se a gente for pensar no modelo, por exemplo, marxista, o marxismo já está há 200 anos falando a mesma coisa e não ofereceu absolutamente nada de transformações, por exemplo. Se a gente for pegar as democracias liberais, elas são as que mais oferecem expectativa de vida para as pessoas. se você pegar na história, por exemplo, as sociedades pré-industriais têm uma expectativa de vida de 35 anos. Hoje, as pessoas têm uma expectativa de vida de 70, 80 anos com as sociedades liberais. Então, a pergunta que eu faço é essa. Qual seria esse modelo de economia? Como que a gente articula isso? Estilo, faz uma pergunta. Fala, se é que eu queria fazer. Pode ser. Boa noite. Boa noite. Uma coisa, talvez, que fosse interessante da gente pensar, que teve muito presente na fala, foi a religiosidade como possível movimento revolucionário. E é claro que não podemos deixar de lado também a perspectiva da religiosidade como movimento, talvez, antirevolucionário. e que, é claro, tem também o seu valor. Por exemplo, alguns setores mais tradicionais da igreja que compreendem a revolução como anomia. Talvez, buscar em Durkheim também, que considerava a revolução como anomia. Ou, inclusive, talvez, não ir tão longe para alguns autores que não observavam o horizonte revolucionário como uma saída. Inclusive, o próprio Weber, na ética protestante, por mais desencantado que esteja, ele não vai encontrar na revolução, assim como Marx, um caminho. E, por exemplo, o Crote também, na primeira metade do século XX, quando ele fala em liberalismo político, ele deixa bem claro, não confundamos isso com o capitalismo. Inclusive, as propostas liberais ou até conservadoras podem ser de grande caráter reformador no próprio contexto capitalista. Como estabelecer também essa relação com todo esse ideário que talvez esteja um pouco oposto a esse ideário de revolução, mas que, é claro, também possui o seu valor. Mais alguma pergunta ou estamos com essas duas por hoje? Pois não. Primeira coisa, se eu entendo a religião como revolucionária para o Estado, só que a gente tem que pensar também que o Estado... Olá, a gente está com o... Não, a gente tem que pensar em um pouquinho. Simone, desculpe, por favor. Não, tem que ter um conceito com a gente. Não sei se o que está bom. Fala um pouquinho mais alto que eu te uso o lado. Então, assim, a gente entende que a religião pode fazer parte como qualquer movimento pode fazer parte da evolução do Estado. Só que o Estado é laico. E a gente vem formando comissões, principalmente a bancada evangélica, dentro do Congresso, que querem aprovar diversas leis que são intolerantes. Até que ponto você levar a sua religião para o Estado, como doutrina que vai servir o Estado, ela é boa ou ela é ruim? O Souja dizia isso, que era um cara que era cristão, dizia que a religião a gente tem que viver no lar e separar um pouco da política porque o Estado é regido de outra forma. Então, até que ponto é importante a religião no Estado se algumas vezes a gente vê esse movimento de intolerância sempre formada? Tem mais outra coisa? Então, eu sempre ouvi falar que a religião sempre foi um braço forte do capitalismo. Agora, como que eu de repente, porque está acontecendo sendo coisas aí na economia internacional, como a gente está todo mundo vendo aí, está mexendo com todas as instituições. Agora, como que, de repente, alguém que sempre foi o braço forte do capitalismo pode querer fazer algum antagonismo com relação ao capitalismo? isso que eu gostaria que vocês me respondem. Uma coisa que traje um pouco às três perguntas. Tem um conceito, um outro conceito na filosofia política chamado correlação de forças. não é de repente que essas coisas aconteceram. Como eu disse, desde o começo há tensão sempre. Entre o que nós chamamos, entre o que eu chamei aqui de sobreestrutura e infraestrutura. e essa tensão, quanto que uma coisa torna-se hegemônica? Quando ela tem maior correlação de forças. Tudo bem? Ela sobrepõe a outra. Tudo bem? Então, o que acontece? Essa tensão, ela vai se mantendo na história e a hora que uma outra posição ela toma correlação de forças maior, ela se impõe. O Papa Francisco, por exemplo, vai dizer da Igreja Católica que foi muito citada aqui e é um pouco da nossa vivência, nosso referencial. Daniel e Minha Almeida. A Igreja tinha duas opções. A primeira, como ela normalmente fez na história, recuar na história, se fechar para esperar o momento histórico se definir e depois então se posicionar. Na história da Igreja Católica a gente percebe bastante isso e da cristandade. Então, essa primeira posição se fecha como instituição, talvez eu ache um pouco do que fez a metodista ao sair do ecumenismo, sabendo para onde ele iria, ela se fecha como instituição, se protege quanto instituição para observar o decorrer da história e depois ela se posiciona. A segunda opção seria o que para a Igreja Católica? Você elege alguém que seja capaz de se posicionar agora e talvez com isso e talvez com isso colocar a instituição à frente da história. Só que isso só é possível quando? Quando você tem uma correlação de forças que possibilita isso. Que foi o caso da Igreja Católica, por exemplo. Na economia, quando você tem isso possível? Quando você tem uma correlação de forças maior que vai dizer não, a economia que nós queremos é essa. E além de uma correlação de forças você precisa ter um projeto. na política como acontecem as alterações? Quando você tem um projeto político e você tem uma correlação de forças que defende esse projeto e consegue colocá-lo. O que hoje já não é mais possível nos campos dessas discussões na América Latina o socialismo de Estado não é mais possível nas discussões mais hegemônicas do socialismo na América Latina toda. Então o que se procura? Se procura depender um projeto de sociedade que tenha a vida ou bem viver se você quiser no Equador por exemplo na Bolívia sobretudo você tem o bem viver como um projeto político uma pauta de projeto político e tem uma correlação de forças que é capaz de defender isso. O Paraguai por exemplo você tem um projeto também que depende da vida você conseguiu eleger um presidente mas você não tem a correlação de forças necessária para manter esse projeto. E aí o presidente é retirado justamente pela falta da correlação de forças para segurar para defender esse projeto. No Brasil nós tínhamos um projeto que ele foi mal ou bem ele foi formulado durante 30 anos ao menos e se tomou a posição em 1989 o Lula tomou a posição de entrar na presidência da república mesmo sem ter a correlação de forças necessárias para defender o projeto. E aí o que ele faz? Ele entra ele tem que negociar com as instituições que são hegemônicas para poder se manter de poder e você esquece o projeto de privilegiar a instituição. e aí o que ele fez?